Olá, eu sou Adalberto Arília, advogado, mediador, e você está aqui no canal Divórcio Suave. Hoje eu quero responder uma questão que, nossa, eu ainda recebo muitas perguntas a respeito da origem do canal Divórcio Suave. Como é que surgiu a ideia de fazer o canal Divórcio Suave? E as pessoas ainda brincam, perguntam se o nome Divórcio Suave é algum tipo de brincadeira, às vezes as pessoas ficam muito curiosas a respeito do nome, muitas acreditam que não existe Divórcio Suave, e aí eu vou contando a história do canal, o que se confunde, é lógico, com a minha própria história, e aí as pessoas entendem o que é que se trata quando eu falo de Divórcio Suave. Mas tudo começou lá no início da minha carreira como advogado, logo depois que eu me formei, onde eu comecei a ter contato com muitos casos de família. Lógico, quando a gente começa a carreira, a gente faz um pouco de tudo, a gente não pode escolher muito, mas o que começou a aparecer para mim sempre foram muitos casos de família. E esses casos de família traziam, na sua maioria, questões de divórcio. Divórcio é, com certeza, o assunto que mais existe dentro do direito de família. E aí eu comecei a fazer as ações de divórcio, começamos a trabalhar com isso, e eu fui vendo todo o drama, toda a dor que as pessoas enfrentavam durante uma separação. E aquilo foi me tocando profundamente. Tomar conhecimento, tomar contato com a dor das pessoas nesse momento, foi um momento muito revelador da minha vida. Porque eu percebi que aquele momento do divórcio, aquele momento da separação, era um momento crucial na vida daquelas pessoas. E aí eu fui vendo que o divórcio, de fato, é o momento mais difícil da vida de um adulto. Mas também eu fui percebendo que a separação em si podia ser um momento, uma oportunidade de reconstrução pessoal. Um momento de rever a própria vida, de verificar o que é que deu certo, o que é que não deu no passado, naquele relacionamento, e se preparar para os novos relacionamentos. Mas, de todo jeito, como jovem advogado, eu comecei a me angustiar muito, porque assim que eu entrava com os processos, entrava com a ação, eu via que aquilo saía do controle das pessoas, saía do meu próprio controle, porque aí você entra na máquina do judiciário. E ali você começa a depender das outras pessoas para resolver o problema daquele casal, daquela família. Você depende de um juiz, você depende do escriturário, você depende do escrevente. Enfim, você cai no judiciário e aquilo a gente sabe que é uma máquina que se move com relativa lentidão, porque também são milhares e milhares e milhares de processos dentro do judiciário. Então, a verdade é que, quando eu comecei a trabalhar com os casos de divórcio, eu comecei a me sentir duplamente frustrado. Primeiro, frustrado enquanto profissional, porque eu via que, como advogado, simplesmente movendo a ação de divórcio, eu pouco podia ajudar aquelas pessoas a tocarem a própria vida, a fazerem daquele momento uma oportunidade para o resto da vida, que teriam pela frente. Como advogado, ali eu podia fazer muito pouco. Depois, também eu me sentia muito frustrado com o resultado do meu trabalho, porque, por mais que um advogado faça ali o seu trabalho bem feito, o seu trabalho técnico, de juntar os documentos, de fazer uma peça bem elaborada, de abarcar todos os assuntos relativos àquele divórcio, por mais que isso fosse feito, a verdade é que tudo demora muito para acontecer. Então, as possibilidades ali dentro do âmbito profissional de um advogado também são poucas. E, de fato, um advogado, no seu trabalho técnico, ele não vai conseguir fazer uma diferença muito grande na vida daquelas pessoas. Foi quando eu comecei a lidar com essas assuntos de divórcio, com essas questões de direito de família, e perceber como aquilo tudo funcionava, eu comecei a ficar duplamente frustrado. Primeiro, eu me sentia frustrado enquanto advogado, porque, enquanto advogado, eu pouco podia fazer para melhorar a dor daquelas pessoas. Eu era apenas mais um dos milhares de advogados que existem no país, que fazem o seu trabalho de uma maneira técnica, e têm ferramentas muito limitadas para poderem lidar com essas questões emocionais. E também nem é o papel do advogado fazer isso. E depois também eu me sentia muito frustrado com o resultado desse trabalho. Porque, a partir do momento que o advogado dispara uma ação de divórcio dentro do Poder Judiciário, aquela ação também passa a ser mais uma dos milhões de ações que existem no Brasil dentro do Poder Judiciário. E aquilo tem uma lentidão própria que, às vezes, demora tanto para chegar ao final, que, quando chega, já as pessoas acabaram resolvendo de outra forma as suas próprias questões. Então, eu me sentia duplamente frustrado e aquilo começou a me incomodar demais enquanto profissional. Foi quando eu tomei contato com a mediação. E aí eu fiz toda a minha formação de mediador e passei a atuar como mediador dentro do Poder Judiciário. E aí eu percebi que, como mediador, eu conseguia fazer coisas que, como advogado, eu não conseguia. Eu conseguia fazer com que as pessoas, ali na mesa de mediação, conseguissem aparar algumas arestas e conseguirem minimamente construir ou desenhar como que ia ser a vida delas dali para frente. Então, a função de mediador, atuar como mediador, foi uma descoberta fantástica. Porque aí eu pude tomar contato, de fato, com a dor das pessoas e ajudá-las a construir a vida dali para frente. E eu tive contato com centenas, centenas de casos de divórcio. E tive contato com histórias fascinantes. Histórias, muitas delas tristes, outras cheias de vida e que me levaram para um caminho de muita satisfação. eu me sinto muito realizado quando eu faço o meu trabalho de mediação. E aí eu resolvi ir para as redes sociais compartilhar um pouco dessa novidade para mim que era a questão da mediação. E aí eu comecei a publicar no Facebook histórias, logicamente preservando o sigilo das pessoas, que eu tinha contato, tinha feito algum tipo de trabalho com elas. Então, eu trazia para as redes sociais essa ideia de que é possível fazer de uma separação um aprendizado muito forte. e para a minha surpresa as pessoas começaram a gostar desse compartilhar de experiências. E eu criei, então, a página Divórcio Suave dentro do Facebook. Bom, aí as coisas foram indo e depois eu acabei construindo aqui o canal, criando o canal Divórcio Suave dentro do YouTube e a gente passou a fazer os vídeos seguindo duas grandes tendências. Os vídeos jurídicos, onde eu tento dar conta de um desafio muito grande, que é trazer numa linguagem muito simples, muito objetiva, questões jurídicas que envolvem uma separação. E isso, quando eu consigo fazer isso, eu vejo nos comentários que as pessoas falam assim oi doutor, agora eu entendi, o senhor explica muito bem e tal. É uma satisfação muito grande para mim ter isso. E depois tem uma outra vertente que é dentro do canal Divórcio Suave, que são os vídeos voltados ao apoio emocional de quem está passando por uma separação. Essa é uma linha muito importante, porque a questão jurídica em si de um divórcio, ela não é especialmente complicada. É lógico que cada caso é um caso. Cada separação é única. Então pode ter lá o seu problema com os filhos, às vezes tem problema de aderação parental, tem às vezes algum problema de patrimônio, enfim, em cada caso é um caso. Mas o direito em si que envolve uma separação, ele é arroz com feijão, ele não tem muito o que inventar nesse direito. então essa questão é razoavelmente tranquila para você trabalhar. Agora, a questão emocional que envolve a separação, essa sim, ela é muito complexa. Muito complexa. porque separar-se, divorciar-se, divorciar-se, não é só uma questão de assinar um papel. É uma questão que envolve uma desconstrução de um relacionamento que às vezes tem décadas de existência. Então, não envolve só aquelas duas pessoas, envolve a família delas, o grupo familiar, envolve a família do casal, do homem, da mulher, ou do relacionamento dos cônjuges. Envolve os amigos, envolve muitas incertezas, envolve muitas inseguranças, enfim, envolve principalmente a questão de poder reconstruir-se depois de uma separação. Como fazer da separação um momento muito especial onde você possa dar um novo rumo para a sua vida. E isso foi me chamando cada vez mais a atenção. E aí, estudando, me aprofundando nessas questões emocionais que envolvem o divórcio, eu acabei esbarrando em outros temas muito fantásticos. que foi como se eu estivesse puxando o fio de um novelo e fossem vindo assuntos cada vez mais difíceis, interessantes e desafiadores. Então, como a solidão, como os relacionamentos abusivos, como depressão, como autoestima, autoconhecimento, autoconhecimento, enfim, a própria questão, a própria ideia de felicidade começou a aparecer de uma forma muito forte para mim. e foi pesquisando sobre isso que eu acabei tomando contato com muitos estudos que são feitos hoje no mundo inteiro tentando entender justamente essa questão do divórcio que tem se mostrado um fato, eu não vou dizer nem que é um problema, mas um fato em quase todo o mundo ocidental. Hoje, praticamente, 50% dos casamentos terminam em separação e ninguém garante que a outra metade está feliz. Então, por que que algo que você faz com tanto... você procura fazer uma escolha do seu parceiro tão criteriosa, às vezes você namora, você noiva, noivado não existe mais, mas você faz todo um test drive, às vezes você vai morar junto, enfim, não é qualquer, não é uma escolha qualquer, não é como comprar um par de sapatos. E, mesmo assim, com todo o critério que as pessoas têm para fazer essa escolha, mesmo assim, os casamentos terminam em separação. E isso tem sido uma questão colocada em vários níveis. Então, o estudo disso, por que que isso acontece tanto, é que me levou a aprofundar cada vez mais esse tema. E aí, eu acabei entendendo um outro conceito, uma outra ideia, que é a questão da curva da felicidade. Que também vocês vão ver vídeos sobre isso aqui no canal, mas a curva da felicidade é o resultado de uma pesquisa que foi feita com milhões de pessoas no mundo inteiro, em mais de 80 países, onde se procurou medir o quanto cada pessoa estava feliz com a própria vida ao longo da sua existência. Então, se pesquisou desde as pessoas com 18 anos até as pessoas com mais de 90 anos e o quanto cada uma delas dizia que estava feliz. E o que se obteve foi mais ou menos uma curva, um gráfico, no formato da letra U, onde você tem, lá ali por volta dos 18, 20 anos, uma satisfação muito grande com a própria vida. E essa satisfação vai caindo ao longo do tempo até quando chega ali entre os 40 e os 50 anos é o fundo do poço, aquela barriguinha da letra U, onde as pessoas se sentem muito infelizes, muito decepcionadas com a própria vida. E depois parece que conforme a idade vai passando, essas pessoas vão recuperando a satisfação com a vida. E quando elas passam ali nos 60, 70, 80, 90 anos, parece que volta uma certa alegria de viver, não, volta uma enorme alegria de viver, uma enorme alegria com a própria vida. E com isso é que eu acabei desenvolvendo uma outra ideia que é a ideia da refelicidade, que é a ideia de como é que você pode fazer essa caminhada na segunda perna da letra U e reconstruir uma felicidade que de alguma forma existiu ali na primeira metade da sua vida. Enfim, todos esses conceitos que foram sendo desenvolvidos aí ao longo desse tempo de existência do divórcio suave trouxe a gente para esse ponto de criar uma verdadeira comunidade de pessoas que querem se sentir bem na vida. E por isso a gente vem crescendo cada vez mais. Eu espero que você tenha entendido a ideia do divórcio suave. É assim, que quando as pessoas, no final que eu percebi, talvez tenha até esquecido de explicar de onde veio o nome, que na minha atividade como mediador, eu acabei percebendo que quando as pessoas chegavam para um divórcio, elas chegavam tão destruídas, tão magoadas, tão inseguras, que o momento era muito terrível. Mais que com alguma informação, com alguma orientação, as pessoas poderiam fazer aquele momento de uma forma, fazer aquela travessia, fazer o momento do divórcio algo muito mais suave. E aí foi a ideia do divórcio suave. E é exatamente essa ideia que me acompanha cada vez com mais força. Porque, é verdade, ninguém casa para se separar. Ninguém casa para se separar. mas também é verdade que ninguém se prepara para uma separação. E a separação está aí na mesa. As pessoas podem se separar hoje em dia. Eu tenho 40 anos e meio de divórcio. É absolutamente legal. O preconceito cada vez é menor. Cada vez é maior o número de pessoas separadas. por que fazer deste momento um momento tão, tão, tão traumático que consuma tanto tempo e tanta energia das pessoas quando com alguma informação com alguma orientação é possível fazer deste momento que sempre vai ser muito dolorido que sempre vai ser muito doloroso mas fazer deste momento algo um pouco mais suave algo que seja possível que se possa ver este momento como um momento que tenha muita coisa positiva e daí surgiu a ideia de divórcio suave fazer deste momento tão difícil um caminhar um pouco mais tranquilo um pouco mais suave de divórcio e aí